Força de vontade, essa qualidade ela tem de sobra, mas não é o suficiente para Carolina Maria Pereira de 29 anos sair da situação dramática em que está. Apesar do enorme obstáculo para realizar até as tarefas mais fáceis do dia a dia, Carolina demonstra uma enorme vontade de viver. A jovem diz que a situação não está nada fácil e pede ajuda a quem puder. Eu já estou pesando quase 200 quilos, estou com 198 quilos e para mim é muito difícil porque eu tenho dificuldade para me locomover, eu fico deitada o dia inteiro porque eu não consigo fazer as coisas. E eu perdi meu pai recentemente, estou na casa de familiares, familiares distantes e não tenho como fazer cirurgia, não tenho como fazer tratamento porque eu não tenho condições. O tratamento fica caro? Fica caro e eu não tenho condições de fazer cirurgia e eu já tentei várias vezes fazer regime e não consigo fazer sozinha. Então eu cheguei a esse peso e hoje eu estou aqui para pedir ajuda porque eu não consigo realmente. Carolina, conta para a gente quando você precisa pagar uma conta, fazer alguma coisa, você consegue se locomover sozinha até o centro da cidade? Como que é essa história? Não, não consigo, eu tenho que pedir familiares para me buscar. Tem que estar incomodando as pessoas para estar fazendo isso? Tem que estar incomodando as pessoas para poder me buscar, porque eu não consigo. E andar muito pouco, porque qualquer distância que eu ando, eu estou me sentindo cansada, falta de ar, dor nas pernas, dor na coluna. Fica complicado a situação? Fica complicado. Então peça e abre o seu coração. Pois é, eu peço mais uma vez ajuda de quem estiver ouvindo, de quem estiver vendo. Me ajudar, porque é muito difícil para mim, muito difícil encarar as pessoas na rua. Andar na rua, para mim eu tenho vergonha de andar na rua porque o peso é muito e as pessoas humilham a gente, as pessoas encaram. E o peso é muito, a perna dói, a coluna dói, sinto falta de ar. Então eu preciso da ajuda das pessoas, então eu peço encarecidamente que as pessoas me ajudem. Carolina mora de favor em uma casa humilde de uma família que também necessita de ajuda. Ela contou para nós como é sua rotina diária num pequeno quarto. É, como você está vendo, a situação é humilde, né? Minha cama é cama de solteiro, custa-me caber. E eu fico a maior parte do tempo aqui, deitada. Não consegue ficar em pé muito tempo? Não, não consigo. As costas dói, vai doendo tudo? As costas dói, as pernas dói. O corpo inteiro dói. Eu fico aqui a maior parte do tempo, deitada. Nesse quartinho humilde? Nesse quarto. Vou ressaltar mais uma vez que a casa não é sua, né? Não dá para você ficar de bem, deitado o dia inteiro. Você sempre quer ajudar também quem está te ajudando, mas isso se torna impossível, né Carolina? É, não. Até para tomar banho eu preciso de ajuda. A jovem afirmou que foi sempre acima do peso desde sua infância. E devido a sua depressão, cada dia que passava ganhava mais peso, chegando a pesar 214 quilos. Em consequência dessa obesidade, ela porta diabetes e hipotireoide. E seu dia é resumido em ficar deitada e tomar um coquetel de remédios. Carolina, a gente está vendo aqui uma porção de remédios. Fala um pouquinho, você tem quais doenças, para que esse tanto de remédio? Todos os dias toma esses remédios. Como é que é essa situação? Bom, esses remédios é para tireoide, diabetes, colesterol alto e depressão. Todos os dias essa porção de remédios? Todos os dias. Todo dia. Como é que você sente essa situação, ter que tomar tanto remédio? É complicado, não é verdade? Complicado, muito complicado. Você acha que você conseguindo reduzir o peso, conseguindo fazer esse tratamento, vai diminuir um pouco esses remédios? Com certeza. Se eu diminuir o peso, eu vou estar diminuindo esses remédios, né? Porque a maior parte desses remédios é por causa da gordura, né? Você falou que está com aproximadamente 200 quilos, mas você chegou até 217. 214 quilos. Emagreceu um pouquinho, mas continua ainda, né? Eu acho que eu estou engordando. Eu engordo com frequência, não adianta. Eu perco um pouquinho, mas engordo mais, né? O seu próprio cotidiano influencia isso, né? É. Meu próprio cotidiano. Corina, fala o seu telefone, algo que a gente possa estar falando, passando de contato para o pessoal de casa. DDD38, né? 98547080. Fala com você mesmo? Comigo mesmo. Então, com a minha tia, no 3676-2791, Irene. Alguém quiser vir conhecer a sua casa, está de portas abertas? Como é que é? De portas abertas, pode vir conhecer. Qual que é o endereço aqui? Rua Filadélfia, Sousa Pinto, 844. Lembrando que eu não estou na minha casa, eu estou na casa da minha tia, né? E então, assim, eu sou a minha tia, né? Eu vou